Olá, produtora e produtora, seja bem-vindo a mais um Moral Talk. Estamos numa edição super especial, estamos aqui na FEMEC, no meio do pavilhão do agronegócio. E para começar as nossas entrevistas, eu trouxe o diretor da Coprata, o Marcos. Oi, Marcos, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui com você na feira na FEMEC. É a primeira vez nossa, né? É uma oportunidade muito grande de estar divulgando a nossa feira de agronegócio no Prato. Legal. E vocês vieram aqui na FEMEC mais para conhecer o movimento, pensar na feira da Coprata? Como que foi essa decisão de vocês? Lorena, assim, as duas coisas, né? Para conhecer o movimento, ver a nova estrutura. Nós que estamos aí com dois anos sem feira, tanto aqui como lá na nossa cidade. E também vi a abertura sobre, ouvi a fala do governador, né? E, assim, a gente está olhando as estruturas também, ver os parceiros para a gente estar estruturando a nossa. Certo. E como que está com relação ao mercado? Como que a Coprata está pensando aí na compra de insumos? Eles vão travar o preço da ração até o final do ano? Como que está o mercado para vocês hoje, assim? A gente já tem feito alguns negócios, já travou alguns produtos. A gente sabe que esse ano vai ser um ano de insumos muito caros, né? Sim. Milho, farelo. A gente sabe o quanto vai ser mais caro do que hoje estar no mercado. Mas a gente já tem feito alguns negócios e vamos levar o melhor preço para o nosso cliente, o nosso cooperado. Legal. E sobre o governador e tudo mais, a gente está vendo que todo mundo está prezando muito pela sustentabilidade, assim. A Coprata tem pensado nisso também? Tem pensado em fazer um agronegócio sustentável ali também? Tem tomado cuidado com isso? Sim, Lorena. Hoje a nossa cidade, hoje está... é uma cidade ainda de muita pecuária, onde hoje está chegando a parte de agricultura, o pessoal tem arrendado fazenda para soja e também a parte de cítricos. Mas nós, como cooperativo, como cooperativo de leite, a gente tem olhado muito para isso. Dado assistência para nossos produtores, levado até ele a parte de assistência técnica, a parte de planejamento, a parte de gerenciamento das fazendas, a parte do gerenciamento realmente do negócio. Então, assim, a gente não tem ficado para trás. A gente tem dado condições para que ele possa tocar seu negócio com sustentabilidade, com gerenciamento, para ganhar dinheiro. Porque hoje em dia, ser sustentável está sendo algo que está sendo cobrado pelas empresas, né? Ter todo esse cuidado na agricultura, porque o agro, há um tempo atrás, começou a ser vilão, né? Sim. Então, hoje, ser sustentável é importante. Claro, o agro hoje, visto pela sociedade como um todo, é como a mola propulsora, né? Onde carrega o país, principalmente as nossas cidades pequenas, que ela é 80%, 90% do PIB da cidade vem do agro, né? Sim. E eu vejo que a Coprato, ela leva muita tecnologia, né? Para a fábrica, a fábrica é toda tecnológica. Você vê que a Coprato tem muitos anos de história. Você viu essa diferença da tecnologia de uns anos atrás para agora? Como tem sido essa inovação dentro do agronegócio? Lorena, a gente tem caminhado e a gente tem visto isso, que cada dia mais a tecnologia tem chegado no agro. Hoje, o mapeamento através de drone, né? Então, assim, a gente tem caminhado para isso, a gente tem despertado para isso. Dentro da nossa fábrica, uma fábrica totalmente automatizada, mas ainda a parte nossa de coleta de amostra, de solo, ainda está, vamos dizer assim, ainda nós estamos adequando a tecnologia, mas já temos olhado para isso, daqui a uns dias nós vamos adquirir alguns equipamentos para estar coletando amostra, para estar fazendo um mapeamento da área do produtor. Nós estamos atentando para isso, sim. Bacana. E agora, acho que a gente tem que fazer um convite para a feira, né? A feira será do dia 18 a 21 de maio, não é isso? A gente gostaria aqui de aproveitar a oportunidade de estar fazendo um convite para a nossa feira de agronegócio 16º Triângulo Leite, de 18 a 21 de maio, onde vai estar aberto a toda a população, a todo cliente, ao agro no geral, a todo produtor rural que vem nos visitar. Com certeza nós vamos estar fazendo uma feira de grande e de alto nível, como sempre fez, inovando, tentando, através da FEMEC, colocar alguma coisa que possa estar recebendo as pessoas melhores e para estar inovando ainda mais o nosso evento. Com certeza. A Coprata é sempre um exemplo ali de cooperativismo e também sempre trazendo o melhor para os produtores, né? Então, fica o convite para todo mundo. E, Marques, muito obrigada por esse bate-papo rápido e a gente volta a conversar em breve. Obrigada pela sua atenção. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, por estar nos dando o privilégio de estar aqui na FEMEC e de estar conversando com vários produtores, que através desse podcast aqui a gente vai estar levando, vai estar conversando com várias pessoas e vou estender novamente ao nosso convite, à nossa feira de agronegócio. Muito obrigado a todos. Obrigada. Bom, é isso, produtor, produtora, empresário, enfim. Nos vemos em breve, porque aqui vai ter muito podcast durante a FEMEC. A gente se vê.